Olá, bom dia! Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta quarta-feira. Bom dia a todos! Quarta-feira com Polícia Federal nas ruas de novo. E desta vez, por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, estão sendo cumpridos 29 mandatos de busca e apreensão naquele inquérito das fake news sobre ofensas e ameaças a ministros do Supremo Tribunal Federal. Esse inquérito foi aberto lá em março de 2019. Entre os alvos da operação de hoje estão aliados do presidente Jair Bolsonaro, ligados ao gabinete do ódio do Palácio do Planalto, também o ex-deputado federal Roberto Jefferson, presidente nacional do PDT, e o empresário bolsonarista Luciano Hang, dono do grupo Havan. São apenas alguns dos alvos dessa operação, que está sendo realizada em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Paraná, em Santa Catarina, no Mato Grosso e também no Distrito Federal. Deputados também estão sendo intimados, eles não são alvos de busca e apreensão, mas deputados estão sendo intimados para prestar depoimentos nesse inquérito. Entre eles, via Kicis e Carlos Zambelli, ligados ao presidente Jair Bolsonaro. A lista completa dos alvos está no portal do Estadão e a gente acompanha a operação, os desdobramentos dela ao longo desta quarta-feira. Ainda na área da justiça, o SPJ, o Superior Tribunal de Justiça, pediu ao Ministério Público Federal a curação sobre o suposto vazamento de diligências e busca e apreensão realizadas ontem no Rio de Janeiro, numa ação em que tem, entre os seus investigados, o governador do Estado, Wilson Witzel. Caso seja confirmado o vazamento, será necessário responsabilizar penalmente o autor da conduta ilícita como forma de não prejudicar a integridade das instituições. A operação placebo, que incluiu busca e apreensão em endereços ligados ao governador prominente, como o Palácio das Laranjeiras, tem origem em investigação que apura os desvios de recursos para atender emergência da Covid-19, no atendimento da saúde no Estado. E ela foi comemorada no Palácio do Planalto como um troco ao adversário político do presidente Bolsonaro, informação também hoje no Estadão. A deputada federal, Carla Zambelli, que o Reis acabou de citar, também na segunda-feira, portanto na véspera dessa operação, indicou que a PF estava prestes a deflagrar operações para investigar irregularidades cometidas por governadores durante a pandemia. Tudo isso enquanto o Rio de Janeiro tem um novo recorde de mortes em 24 horas e já passa de 40 mil os casos confirmados de Covid-19. Foram 256 mortes e 726 casos de um dia para o outro. Ainda sobre a pandemia do novo coronavírus, no Brasil, total de 24.512 pessoas mortas desde o início da pandemia. São os últimos números do Ministério da Saúde. Ontem foram mais 1.039 óbitos registrados e o Brasil assume uma espécie de uma liderança mundial, que ninguém quer, mas enfim, é o país com o maior número de óbitos diários, em números absolutos, não proporcionais, superando os Estados Unidos, que os Estados Unidos têm o maior número de casos confirmados de coronavírus. No Brasil são 391 mil até agora, de acordo com o Ministério da Saúde. Um novo balanço sai hoje e a gente acompanha também com muita atenção a entrevista coletiva que será dada por autoridades paulistas, encabeçadas pelo governador João Doria, para falar sobre um modelo que eles estão chamando de quarentena inteligente, que deve vigorar a partir da segunda-feira, dia 1º de junho, diferenciando por regiões com alguns critérios para a reabertura gradual da economia. Os detalhes serão dados a partir do meio-dia, em entrevista no Palácio dos Bandeirantes, e a gente acompanha. A França proibiu oficialmente o uso da hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19 em hospitais. Desde o final de março, o remédio contra a malária tem sido usado em hospitais franceses para tratar casos graves do novo coronavírus. No entanto, o presidente aqui do Brasil, Bolsonaro, disse hoje que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enviará 2 milhões de comprimidos de hidroxicloroquina ao país. A afirmação ocorreu durante uma conversa com os apoiadores mais cedo na portaria do Palácio do Alvorada, depois que um simpatizante disse ter vindo da Califórnia. O uso desse medicamento, a gente sabe, foi um dos pontos de divergência com os outros ministros da Saúde, os dois que já saíram no governo de Jair Bolsonaro. Enquanto isso, lá nos Estados Unidos, o presidente Trump criticou um rótulo de checagem de dados, uma espécie de alerta de fake news, posto no seu Twitter, numa publicação presidencial sobre serem fraudulentas as células enviadas para o Correio nas eleições americanas. No futebol, destaque para os quatro grandes times de São Paulo, que, olha, estão falando a mesma língua. Em reunião com a Federação Paulista de Futebol, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, disseram a mesma coisa, que não é hora de voltar aos treinos diante da pandemia do novo coronavírus e que, quando isso ocorrer, eles vão voltar todos juntos. Bem diferente da postura dos times cariocas, onde houve uma racha entre os grandes. De um lado estão o Vasco e o Flamengo, que querem a retomada do futebol. Até os presidentes desses clubes se reuniram com o presidente Jair Bolsonaro na semana passada para tratar desse assunto. E, do outro lado, não querendo voltar agora, estão o Fluminense e o Botafogo. Você encontra os detalhes dessa postura dos quatro grandes de São Paulo lá no Portal do Estadão, na nossa página de esportes, que também destaca uma declaração do secretário-geral da CBF, Walter Feldman, dizendo que o Campeonato Brasileiro pode avançar para 2021. E terminamos falando sobre Amarelo, o novo álbum do rapper Emicida, que foi lançado no ano passado. Ele que já tinha planos maiores do que ser apenas um disco quando foi lançado. Só que, em tempos apressados ou fora de uma pandemia, sempre se corre o risco do projeto não conseguir jogar luz sobre um outro ambiente. E, aproveitando, então, esse tempo, é o que esse novo projeto, que se chama Emicida Amarelo Prisma, tem em comum, tentando defender a partir desse isolamento social. Tem uma entrevista bem bacana com o Leandro Roque de Oliveira, o Emicida, na edição de hoje, do Estadão. Estes e outros assuntos você acompanha nesta quarta-feira nas plataformas do Estadão. Um ótimo dia para você. Até amanhã.